Um rebanho de cabras tá fazendo o maior sucesso lá na região noroeste do estado. E sabe qual é o motivo? É que eles passeiam pelas ruas de Maringá sem nenhuma preocupação. Pensa num rolê aleatório. Do nada, sete carneiros, cabras, cabritos, resolveram passear em bando por Maringá. Deram aquela fuçadinha no lixo, ficaram até em pé pra conseguir isso. Olha lá. E claro, chamaram a atenção de quem passava. Mas ó, julgar as cabras a gente não pode. Afinal de contas, quem nunca quis dar uma saídinha de casa com os amigos, ver gente, esparecer um pouco a cabeça, foi o que elas fizeram. E a informação de pessoas que moram aqui no local é que elas andaram por aproximadamente umas oito quadras. Até que o dono percebeu que elas tinham fugido, veio até aqui e levou todo mundo embora pra casa. Outra informação que recebemos é que todos os dias os bichinhos vêm até esse terreno em Maringá pra apastar. E seriam bem mansinhos, inclusive. Nesse rolezinho, teve risco de atropelamento? Teve. Poderíamos ter perdido um ou dois cabritinhos? Poderíamos. Mas como não aconteceu, ninguém se feriu. Pelo menos ficou essa curiosidade de um passeio bem diferente. Recado.